No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a você consultar a situação do seu certificado junto à Polícia Federal. Vamos lá? Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Eu sou Edilão Soares, você está no canal Vigilante QAP. E essa semana, lá no nosso Instagram, eu recebi essa pergunta aí. Fazendo a reciclagem, já atualiza que está em dia ou precisa esperar os 15 dias? Muitas vezes o profissional faz o curso de extensão, às vezes uma reciclagem e fica ali na dependência de chegar aquele certificado para ele poder novamente entrar na área de segurança privada ou retornar para a área de segurança privada. Fica na dependência do certificado da sua reciclagem por parte das escolas. Bem, durante a pandemia, algumas vezes não foi entregue o certificado e foi consultado simplesmente online. E eu vou mostrar para você como você consegue consultar a situação do seu certificado, as extensões que você tem, a sua CNV, a validade, tudo pelo sistema da Polícia Federal, de uma forma muito fácil e rápida. De uma forma também que você pode imprimir esse documento, né? Para servir de comprovação de que o seu curso está ativo. É uma dica muito bacana que você encontra aqui no nosso canal. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu não acredito que você está fora do nosso canal. Se inscreva agora. Verifica aqui se você é inscrito no nosso canal. Clique no sininho para você não perder nenhuma notificação, porque esse canal é parceiro do profissional de segurança privada. Aqui nós temos dicas exclusivas para ajudar o profissional de segurança privada. Então já dá o seu joinha aí também, que ajuda o canal. Então vamos lá. Vou mostrar para você aqui agora, na minha tela, como é que você faz para encontrar esse link de uma forma mais fácil. Bem, você vai vir aqui no site do Google, né? Eu também vou deixar o link direto também no nosso canal do Telegram. Quem quiser, é só entrar aqui na descrição do vídeo aqui. Tem o nosso canal do Telegram. Você não paga nada lá. Tem um monte de vigilante. A gente troca informações e sempre posta alguns arquivos, links. Essas coisas eu posto lá, porque é mais aceito do que postar aqui nas redes sociais. Então vamos lá. Você vai vir aqui, você vai escrever aqui, PF, vigilante, consultar, situação pessoal. Não tem erro. É o primeiro link que está aqui. É o primeiro link. Você vai clicar. Vai abrir aqui o site da Polícia Federal, onde você pode consultar. Eu vou colocar o meu CPF aqui. E aqui vamos verificar para mostrar que eu não sou um robô consultar. Ele baixou um arquivo diferente do celular. Vamos ver o que diz esse arquivo. Bem, estou aqui, né? Como baixei o arquivo PDF. Tem todas as informações aqui, ó. Ele mostra que o tipo é vigilante e instrutor. Aqui tem a situação do meu curso, que está vencido, né? Tem tempo que eu já não trabalho mais como vigilante. Meus dados pessoais, meu nome completo, onde eu resido. Aqui tem as habilitações, formação de vigilante, extensão de transporte de valores, extensão de segurança pessoal privada, extensão de escolta armada, a data de validade da CNV, disciplinas credenciadas. Aqui, eles não colocam muita informação sobre as disciplinas do instrutor, né? Mas mostra que eu sou o instrutor credenciado. Data de validade da formação e reciclagem. A última data aqui. Por que que aqui só tem... Você está vendo como é que é importante isso aqui? É o seguinte. Aqui, data de validade da formação reciclagem, barra reciclagem. Reciclagem, tá? A última vez que eu tive algum curso meu reciclado foi em 2019. Por que que não tem aqui, ó, data de validade da reciclagem de formação e extensões? Porque para a formação, qualquer extensão que você fizer, você já está apto para trabalhar novamente. Então, até aqui, já mostra que se você tiver alguma reciclagem em dia, você já pode trabalhar como vigilante, mas a portaria deixa claro isso. Infelizmente, muitas empresas não aceitam ali a sua reciclagem de extensão ou curso de extensão para trabalhar na patrimonial por puro desconhecimento da nossa portaria, que lá está bem claro que você pode sim, tendo um curso de extensão, trabalhar na área patrimonial sem ter que ficar reciclando patrimonial e extensão da área de transporte de valores, segurança pessoal, o que for. Uma observação adicional que eu acabei não lendo para você, mas olha aqui, ó, na última linha que está escrito aqui nesse documento, ó, ressalto que o requerente está impedido de exercer a profissão até realizar novo curso de reciclagem ou extensão da forma da lei. Ou seja, ele está dizendo aqui que se eu fizer uma nova reciclagem do curso de vigilante ou uma extensão, eu posso voltar a trabalhar de vigilante. Então, não existe esse negócio de que você tem que reciclar o curso de vigilante e extensão. Então, a extensão já te possibilita trabalhar de vigilante. Aqui tem outras informações aqui. Isso aqui é um documento importante, aqui ó, tem o brasão da república, né, mostra que é do site aqui, ó. Tem a data que você tirou a cópia desse documento. Então, isso aqui você pode imprimir para comprovar que o seu curso está em dia. Então, às vezes você está na dependência de chegar o documento ali, você está precisando com urgência para você voltar para a área de segurança privada. Não tem que ficar esperando o certificado chegar. Com isso aqui, você já comprova que você já está apto para trabalhar novamente. Porque são dados que estão na Polícia Federal. Então, a empresa vai conseguir te cadastrar no GESP, que é o importante, porque já consta lá no site da Polícia Federal que você está apto para poder trabalhar. Então, você não tem que ficar esperando o certificado ali de conclusão da sua reciclagem para você poder trabalhar. Perguntas como essa eu respondo toda semana no nosso Instagram, arroba Vigilante QAP Oficial. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá e respondo todo mundo. Então, se você tem uma pergunta, tem uma dúvida sobre a área de segurança privada, siga aí, arroba Vigilante QAP Oficial. Segunda-feira eu vou botar a caixinha de perguntas lá. Você deixa a sua pergunta e eu respondo todo mundo. E se você tiver também uma pergunta muito boa, eu posso pegar essa pergunta sua e fazer um vídeo aqui para o nosso canal. Então, não deixe de seguir, arroba Vigilante QAP Oficial e siga também o meu Instagram pessoal, arroba Edilan Silva. Ali eu posto coisas da minha vida pessoal. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Outra grande novidade que eu quero passar para você é que nós temos empresas parceiras com desconto especial para você que segue aqui no nosso canal. Se você quer fazer curso de Vigilante, reciclagem, curso de extensão, quer tirar sua aposta de arma, temos várias empresas que estão apoiando o canal. O link está na descrição. E se você disser que você veio do canal Vigilante QAP, você vai ganhar um super desconto. E se você quer ser também uma empresa parceira aqui do nosso canal, no link da descrição lá tem o nosso contato, onde você pode estar divulgando também a sua empresa e apoiar, dar desconto especial para vigilante, apoiar a nossa classe de segurança privada. Deixo aqui também para você, se você quer ser um profissional qualificado, com currículo que chame verdadeiramente a atenção das empresas, como um profissional que se preparou mais do que o seu concorrente, eu te convido a entrar no link da descrição e conhecer os cursos do IESH. O IESH tem os melhores cursos para você potencializar o seu currículo. Então é isso aí, espero que eu tenha te ajudado aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri